O que é o Joaquim Lucas? Ok, eu chamei o Joaquim Lucas, sou coordenador desde dois meses, até hoje em dia estou aqui a se ver nos contos. Então, nós já tivemos vários debates, vários encontros, cartas até fetas para o governo central, e nós nunca tivemos solução nenhuma. Escrevemos algumas cartas para podermos urbanizar a área e lotearmos as pessoas que querem nos municípios, os mesmos como. Mas o que acontece é que a exploração do Estado que não aparece ninguém para dar a NLB. Então, nós estamos a continuar fazendo as nossas obras, porque um ratinho tem um buraco onde eles vivem. Dando mais que um ser humano, também tem que ter uma parede para poder ficar com os filhos. Quando eu posso guardar o meu quinto também. Mas fica complicado quando os mesmos aparecem, só promete setembro, setembro, faz não sei quanto setembro, em 2004. Quanto setembro que nós podemos nos mostrar em casa dos anos. E dias atrás, a parceira perguntou, não, o senhor para de fazer construção porque você vai precisar. Nos aceitamos, marcamos o dia que era de terça-feira para quarta, e vamos buscar as comissões de moradores para poder conhecer o tal Zango. E até hoje dia, as quartas, a setembro de espera sempre continua, que nós nunca vimos no final. Em breve, nós tivemos um problema a externo aqui entre o nosso morador e um coordenador da comissão da Casa Mariela Saman. Ele foi lá queixar todos os fiscais, nos fiscais de pessoas, fomos por lá. Até o professor, o administrador de Bela, decidiu que ali onde está o senhor Lucas, ninguém pode a partir de um fiscais, nem ninguém. Então, nós estamos aqui, contando a promessa de mentira, nós não estamos a aceitar mais que esse nosso governo atual, que está a ganhar só nos votos, a aparecer nos votos, que vai defender o nosso programa, não existe. Isso é mentira. Então, nós estamos aqui a viver, estamos aqui a construir, como está vendo as obras feitas. Nós vamos vir aqui, vamos fazer o nosso trabalho. Quem nos aparecer aqui, então, esse vai ser o problema conosco. Por quê? Nós temos a criança em casa. Hoje você fala na criança, a mãe vai dar pão, quando eu fiz, vai dar louco, vai dar tarde, chega até não entrega. A mãe também não entrega, então vai te ver que você é pai e me trouxe. Nós estamos em conta que nós vimos que o nosso estado atual não tem possibilidade, não tem vontade de atender a população. Nós estamos cansados. Por isso mesmo, nós estamos aqui a gritar, estamos aqui a falar que não tem ninguém que dê a nossa solução. Esse é mais um ponto de vista que eu estou a enquadrar. Por quê? É mais fácil a população, é mais fácil o estado, está a tempo dele, vir aqui no bairro, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, limitar. Se é o Zango 4, ou o Zango 90, ou o Zango 100, é ali. A gente vai. Ninguém te conta com o estado. Mas aparece a promessa de mentira, o Zango, o Zango, amanhã, o Zango, vida. Quero só nos meter na fraqueza, morrer, nos matar assim, moralmente. Não dá. Nós somos chefes de famílias. O meu filho que tinha 18 anos no passado, em 2002, 2004, hoje viajou alguém, entregou um bebê nas chapas, comigo, no mesmo quarto comigo, enquanto a fazer casas, para vender os bolsos. Se nós estamos aqui, esse projeto, esse projeto não está na província, está aqui dentro da cidade de Luanda. Se fosse um projeto que está na província, ele está lá no UIS, está lá no Chico, está lá em Cabinda, está bom. Mas aqui dentro da cidade, usando tanto papo, é aqui, anda no helicóptero, estão a ver as pessoas. A pessoa faz cara para se defender, e nós ficamos nos terrenos fora, nos tiraram com ele, meteram outra pessoa. E não estamos também na chave. Então esse governo não está, nem o nosso governo. E, senhor Lucas, eu estou a ver que muitas pessoas estão a começar, consoante as suas condições, a levantar as suas paredes. Não temem que o mesmo governo venha novamente a partir os muros que estão a levantar? Esse governo é, mesmo assim, é um governo de Marambriça, um governo de escolha dos bolsos daqueles aí. Por quê? Ele não tem, não tem, não tem vergonha de vir partir mais cara aqui embaixo. É impossível, ninguém vai partir mais. Quem vir partir aqui é entre o governo e não vamos secotear nós todos. Porque nas eleições, quando há voto, aparece. Dar campanha de voto na pessoa, vota no 2, vota no 40, as pessoas votam para dar água, para dar luz. E nós vimos semana passada, depois da votação, quando o MPLA ganhou de novo e a água levaram água. A luz levou. Mas votamos para quê? O direito está onde? Será que no voto, as pessoas aparecem? Depois de ganhar o poder, já não aparecem mais a água. Não aparecem mais as condições que dão, aquele discurso de mentira. Então, não é negativo. Nós vamos construir. Nós vamos construir. Vamos ver quem é o tipo de governo que vai aparecer aqui. Nós estamos dispostos a esperar quem é que aparece aqui ao nosso lado. Eu estou falando isso com tanta fé. Vamos construir. Vamos ver quem é o tipo de governo que vai aparecer. Vamos se queimar aqui nós todos. Quantos anos que a comunidade vive em caixas de chapas? Nós estamos aqui em 2004. Em 2004. Em 2004. Em 2004 até hoje em dia. Nas casas de chapas. Nas casas de chapas. Então, as pessoas que têm poucas condições para levantar um murrozinho, estão fazendo. Não impossibilitamos aquele que tem poucas condições para fazer um quartinho para viver. Porque nós vamos estar toda hora em casa de chapas. É, precisamos luz. Precisamos água. Precisamos uma casa de chapas com luz. Matar pessoas. Então, podemos tirar as chapas todas. E fazer por menos um quarto de bloco para a pessoa se viver com a sua família. Muito obrigado, senhor Lucas. Tchau. Tchau.